Lágrimas de amor De me amar Mesmo que o morto esteja Envolto em faixas Me chama Senhor Para fora dos repúblicos Ressuscita-me, Senhor Jesus Lava minhas letras Com tuas lágrimas de amor Por amor Amas-me, Jesus Um pecador que sou Para que também Eu aprenda a amar Como tu amas, Senhor Mesmo que o morto esteja Envolto em faixas Me chama Senhor Para fora dos repúblicos Ressuscita-me, Senhor Jesus Lava minhas letras Por tuas lágrimas de amor Por amor Amas-me, Jesus Amas-me, Jesus Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Senhor Se inscreva no canal Se inscreva no canal